Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E goreizada no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, né, só lembrando vocês a respeito do evento, né, no mapa do criativo que você pode conseguir essa mochila de graça nessas asas aí, o evento termina amanhã, 5 horas da manhã no horário de Brasília, tá? Ou seja, já tá quase terminando, então, né, se você tinha se esquecido, ainda dá tempo, né, lembrando que pra você pegar a mochila, basta, né, fazer 50 eliminações no mapa, beleza? E essa mochila, né, pra quem gostou e não puder participar ali, não conseguir pegar, ela vai chegar na loja de qualquer maneira pra você poder comprar no futuro, beleza? E olhem só, mano, outra coisa bem interessante, é um vazamento, né, que teve ontem, aí na atualização massiva, sobre novas skins do The Witcher chegando. Olhem só o que o Anzite falou aqui, amanhã, dia 22, dois novos trajes serão entregues antecipadamente a criadores selecionados, com lançamento na loja previsto para o dia 23 de junho. Além da Siri, que é praticamente confirmada por conta do novo estandarte, especula-se sobre a outra ser a Yennefer. Então tá aí duas skins que podem estar chegando no jogo. A Siri, manos, é basicamente confirmada, tá, porque na atualização foi vazado esse banner aí, né, como dá pra ver, é o rosto dela, então, né, acho que não tem nem o que falar. E a Yennefer tá sendo especulada, tá, não é confirmado, mas como, né, os criadores vão estar recebendo duas skins amanhã, né, tem grande chance de ser ela aí também na loja pra galera poder comprar, beleza? Então se você é fã do The Witcher, né, tá aí dois personagens novos chegando. Vamos ver como é que vai ser as skins, lembrando que elas não foram vazadas até o momento, mas amanhã, né, acredito que alguns criadores vão estar postando vídeo aí, né, mostrando elas na gameplay e já dá pra ter uma bela noção, né, então se você curte The Witcher, né, curte as personagens, já vai preparando os e-bugs, né, tá previsto aí pra sexta-feira serem lançados na loja. E hoje à tarde, rapaziada, voltou o modo ranqueado, né, que tinha sido desabilitado ontem temporariamente por conta aí de problemas. A Epic Games colocou hoje de volta, certo? Ficou basicamente um dia fora do ar, o que é bastante tempo, né, levando em conta que a galera gosta bastante do modo ranqueado, enfim, né, se você tava querendo jogar, né, agora já voltou à normalidade. E outro bug, né, que esse aqui ainda não foi resolvido, tem relação, né, com o novo pacote da Nike, né, que chegou ontem na loja. A Epic escreveu o seguinte, estamos cientes de um problema que está impedindo os jogadores de pedirem reembolso do pacote Airphoria, né, nós traremos uma atualização assim que o problema for resolvido. Então, se você ainda tava pedindo reembolso do pacote e não tava conseguindo, a Epic Games já tá ciente, né, acredito que o reembolso vai ser concedido a todas as contas elegíveis assim que possível, né, não precisa ficar tão preocupado com isso. Enfim, né, o pessoal reclamando bastante da atualização que, de fato, né, acabou tendo muitos bugs aí. Bug de modo, bug de reembolso, né, outros bugs aí na gameplay também, né, enfim, né, espero que a Epic Games corrija tudo aí o mais rápido possível, né, claro que o bug aí da ranqueada, como eu falei, como era um bug, né, mais principal, foi corrigido, né, hoje mesmo. E uma parada que eu quero discutir aqui com vocês é um post que eu encontrei no Reddit falando a respeito de desafios que a gente consegue estilos extras pras skins do passe, né, o cara escreveu o seguinte, o que vocês preferem? O sistema atual de pegar novos estilos, que é através das quest e rewards, né, que a gente faz ali missões semanais ao longo da temporada e vai liberando, ou antigamente lá no capítulo 1 que tinha, o Overtime Challenge, se eu não me engano eram desafios da prorrogação, né, pra quem não jogava na época, se eu não me engano só teve no capítulo 1 isso aí, basicamente as duas últimas semanas, ou a última semana da temporada, a Epic liberava missões, e fazendo as missões a gente podia conseguir os estilos extras aí das skins do passe, né, esse aí é um exemplo da temporada 8, né, a gente também liberava nessa época, por exemplo, uma nova tela de cargamento ali das skins do passe e tudo mais. Eu sei que na época do capítulo 1 muita gente gostava dos desafios da prorrogação, né, mas eu vou falar pra vocês que eu também gostava, só que o sistema atual eu acho que é um pouco mais eficiente, eu acho que eu prefiro o sistema atual, eu dei uma olhada nos comentários e ficou bem dividido, tá ligado, metade prefere aí os desafios atuais, metade preferia os desafios da prorrogação, eu acho que o sistema atual faz mais sentido porque a gente pega ao longo da temporada inteira, né, mas muita gente tava falando, ah, mas é um pouco mais sem graça porque muita gente libera, né, chega no nível 200 rapidamente na temporada e depois fica o resto da temporada sem jogar, só começa, né, a jogar no lançamento de uma nova temporada. E já com os desafios da prorrogação isso não acontecia porque meio que obrigava, né, o pessoal a logar nas últimas semanas aí de temporada, né, isso até que faz sentido porque aí o pessoal não ia conseguir entender melhor o que tava acontecendo até na história do jogo, se ia ter evento ao vivo ou não, porque querendo ou não, nas últimas semanas de temporada acontece muita coisa, né, envolvendo a história do jogo, é interessante sim nessa visão dos desafios da prorrogação, fazendo a galera entrar, né, quem não jogava muito tempo pra pegar estilos e ficar por dentro do jogo também, né, mas falando em questão de estilo pra liberar, eu acho que eu prefiro o sistema atual, tá ligado, mas se voltasse das prorrogações, por exemplo, eu não ia reclamar, acho que era interessante também, mas enfim, né, pode comentar a sua opinião disso aí. E já que eu toquei no assunto aqui de estilo, uma coisa que eu quero falar também, que eu vi bastante aí na comunidade, muitas pessoas elogiando os estilos super níveis aqui da temporada, achei isso muito legal, eu também gostei, né, eu tinha falado isso pra vocês, mas fazia muito tempo que eu não vi o pessoal elogiar, tá ligado, tipo, nas últimas temporadas, Epic Games vem melhorando um pouco mais ali, os estilos sim, né, a galera já não tava reclamando tanto, mas ser elogiado como tá sendo agora, fazia muito tempo que eu não vi, então o Epic Games mandou bem, né, nos estilos aqui dessa temporada, de fato, né, tá bem legal. E bom, outra coisa que eu quero mostrar, um vídeo postado no Reddit, que, manos, na verdade é um vídeo que eu achei engraçado, eu preciso compartilhar aqui com vocês, que é uma maneira muito inteligente, né, engraçada ao mesmo tempo, lógico, de você usar o novo item mítico, né, que te deixa invisível, que você pode ficar montado num animal, que, manos, engana demais os jogadores, eles nunca vão imaginar isso aí. Enfim, olhem só. Sinceramente, uma tática muito útil até, né, porque o cara nunca vai imaginar que você vai estar em cima aí de um animal, tá ligado? Imagina se o cara tenta montar ainda no Javali ali, ou no Lobo, seja que eu for, e você, né, consegue eliminar ele, o cara vai tomar um susto, né, completo ali. Mas, enfim, né, achei engraçado, claro, né, que pegar o item mítico também não é tão fácil assim, né, mas se você pegar por algum acaso, né, e conseguir lembrar aí dessa tática, né, pra dar algumas risadas, tenho certeza que os oponentes não vão esperar por isso. E olhem só, pra finalizar, eu quero falar de novos NPCs, né, com a atualização de ontem, alguns NPCs chegaram no mapa, né, por exemplo, no mesmo local você pode encontrar dois pescadores, tá? Esse pescador aí, ele vende o peixe escudo, e também várias de pesca, né, você pode duelar com ele, e esse outro skin de pescador, né, outro NPC, vende várias de pesca também, peixe flopper, e você pode duelar com ele. Enquanto, né, essa outra NPC foi adicionada no mapa, ela vende mini escudo, e escudo de 50, né, uma NPC muito boa pra você pegar escudo, então, né, tá aí, né, mais alguns NPCs chegando no mapa na temporada. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada, e me ajuda muito, né, e mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado, em mais assuntos e novidades bem interessantes, lembrando que até amanhã, às 5 horas da manhã, né, a data final, pra você pegar a mochila de graça, lá no site da Epic, né, Batalhas da Comunidade, eu já fiz um vídeo explicando, né, como que pega, bem facilzinho, e também, né, pra ficar ligado, que vai ser lançado em breve, né, duas novas skins, com relação ao The Witcher, a Cira, praticamente confirmada, e a Yennefer, né, muito especulada também, né, vamos ver, são duas personagens bem legais, acho que serão skins bem bonitas, chegando no jogo aí também, mas então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui!